Olá, bom dia! Para você que acompanha o quadro Prepare-se aqui no Toda Manhã. Você já saiu de uma entrevista com a impressão de que não foi muito bem? Aí você pensa, será se foi algo que eu disse, ou foi minha apresentação pessoal, ou minha postura no local da entrevista? Perguntas como esta, todo candidato a uma vaga faz ao sair de uma entrevista de emprego. Segundo estudos, a admissão ou rejeição do entrevistado está relacionada ao grau de simpatia que ele desperta em quem faz a entrevista. Ou seja, grande parte das informações contidas nos currículos, que pesam como indicadores, na maioria dos casos é esquecida. Isso mesmo, na maioria das seleções, a impressão causada pelos candidatos na hora da seleção tem relevância maior do que as informações dos currículos. Algumas dicas são básicas para causar uma boa impressão na hora da entrevista. Cuide de sua aparência. Vista-se de forma discreta e adequada, de acordo com as características e valores da empresa. Ao chegar à recepção da empresa, evite entrar com muitas coisas nas mãos, de maneira que não possa atrapalhá-lo e dar a impressão de desajeitado. A forma como você entra na sala de entrevista aponta como você espera ser tratado. Pessoas inseguras se atrapalham nessa hora. O aperto de mão é importante e revela seu grau de confiança. Espere o entrevistador estender a mão e retribua a pressão que receber. Seja simpático, cordial, porém sem excessos. Pessoas calmas e que têm suas emoções sob controle costumam se sobressair nas seleções. Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais para que não passe a impressão de exibicionismo ao recrutador. O marketing pessoal é importante, mas cuidado para não ficar chato ou exibicionista. Portanto, a primeira impressão no mundo dos negócios é um passo fundamental para o seu ingresso no mercado de trabalho. Para mais informações sobre o mercado empresarial e mercado de trabalho, você pode acessar no portal Sinal Verde e no meu blog Bruno Rocha Gestão Empresarial. Você segue assistindo toda manhã e a gente se vê no próximo encontro. Até lá!